Eu fiz de tudo pra te esquecer Pelo amor, eu só quero a você Me for embora e nem me desce nada E agora nunca mais vou me ver Até que você nunca me desculou Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Me ama, eu vou mais Vai pra nossa cama Agora que me ama O seu amor é só meu Me ama, eu vou mais Vai pra nossa cama Por aqui me ama O seu amor é só meu Eu te amo, tu és meu grande amor Eu te amo, tu és meu grande amor Eu te amo, tu és meu grande amor Eu te amo, tu és meu grande amor